Fala aí pessoal, nesse vídeo de hoje vou mostrar para vocês o que os caras da Hardtech fizeram. Eles entendem muito de placa de vídeo e estão resolvendo os problemas de artefatos nas placas RTX. Pela primeira vez eu vejo isso na NET, eles explicam o problema e como que eles tomaram a solução. Música 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 Bom, então pessoal agora a gente já vai iniciar a soldagem. Vale lembrar que essas memórias elas estão com solda de chumbo, que é a solda lead. Música onde você está aquecendo ali é focado então é a gente tem só uma suspeita mas é porque tem errado isso ai a memória que você está usando você só tirou ela esquentou ela rebalhou e vai soltar de novo na tamarela ai você vai falar que a fábrica aqui só fez um ajuste tamarela tem razão isso é mentira mentira bom na verdade não é assim né o que acontece é que a gente utilizou um perfil agressivo com a placa de vídeo a gente aqueceu bastante o pcb no momento no momento de retirar essas memórias então o que aconteceu a gente não aplicou calor nas memórias a gente aplicou calor no pcb o pcb em si que a gente retirou as memórias não ia ser mais utilizado então ele poderia receber um calor excessivo a ponto de esquentar a solda das memórias sem que eu precisasse aplicar um calor no encapsulamento dela por cima que é o momento em que realmente elas se tornam muito frágeis e quando recebe esse calor direto na parte de cima do encapsulamento então como a gente faz esse procedimento a memória ela não sofre como sofreria num ajuste de fábrica onde a fábrica não pode novamente requentar todo o pcb por questões óbvias você ta numa produção então você não tem como fazer esse trabalho artesanal em uma linha de montagem então realmente o ajuste é feito dessa forma o fato de que numa linha de produção você não pode ter uma coisa tão demorada um trabalho tão artesanal então realmente a gente faz dessa forma tiramos a memória após tirar ela a gente utiliza o ferro de solda numa temperatura moderada tira todo o resíduo de solda led free e faz a soldagem com chumbo numa temperatura bem mais baixa devido a solda ter um ponto de fusão mais baixo então como você pode ver aí eu mostrei memória a memória todas as memórias bem verdinhas utilizando aí esferas de chumbo sem nenhum tipo de dano muito diferente do que ocorreu com a memória que teve que sofrer um ajuste na fábrica bom é isso ai placa na mão já ta fria não vamos nem limpar aqui vamos já testar ela direto pra ver se deu certo vamos colocar ela no adaptador ver se instala a drive e se roda o render se ela rodar o render a gente a limpa e monta ela e põe pra testar de veridade e 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 placa funcionando tá bem quente ali vamos desligar já que esse colher aqui não dá conta e vamos montar e testar bichinha vamos lá e 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